Você, docente da UNB, já pensou em utilizar um quiz em suas aulas? O quiz é compreendido como um jogo de perguntas e respostas utilizando recursos digitais. Ele pode ser aplicado em aulas presenciais ou a distância via webconferência para verificar os conhecimentos prévios dos estudantes ou para avaliar os conteúdos aprendidos na aula. E o melhor, você pode criar um quiz com diversos aplicativos gratuitos na internet ou até mesmo com o H5P disponível no Aprender. Assim, planeje o seu quiz, defina o objetivo, faça um roteiro e elabore as questões. No momento adequado da aula, compartilhe o link ou QR Code do quiz com os estudantes e monitore as respostas em tempo real. Ao término, forneça feedbacks e reforça as explicações dos temas com menos acertos. Torne a sua aula mais dinâmica e engajadora. Gostou da sugestão? Para saber mais, entre em contato com o SEAD. Uma pergunta, várias doenças e assim...